Música Nós te convidamos neste momento para dar as boas-vindas e dar a posse ao novo superintendente o secretário de administração Rodrigo Vieira Bom dia a todos e a todas, um momento de muita alegria né cumprimentar nosso prefeito Paulo Piau, primeira dama Heloísa a você Jorge, que é nosso destaque aqui hoje presidente da academia, doutor João, ao amigo Gilberto Rezende amiga da minha mãe, estou vendo ali, Dulce Guaritá, obrigado pela presença que bom ser amado né, a gente encontrar tanta gente aqui no amanhã de sexta-feira isso mostra os laços de amizade que você construiu durante sua vida com o Jorge tem uma coisa que o prefeito nos ensina muito, que é poder ter gratidão pelas pessoas eu não poderia falar aqui a gratidão que a gente tem pela Marta Zednico Casanova que teve até semana passada à frente do arquivo e muito esperançoso viu Jorge com você aqui à frente, confiamos muito no seu trabalho e temos certeza viu prefeito que acertamos no nome eu só queria quebrar o protocolo que eu acho de suma importância o presidente da Fundação Cultural fazer parte com a gente aqui dessa mesa pela importância e os laços que tem Arquivo Público, Fundação Cultural nesse momento tão importante dos 200 anos de Belo obrigado aos meus colegas secretários, no nome do Fernando Ebe um bom dia a cada um de vocês que veio aqui para poder prestigiar esse momento muito obrigado nesse momento teremos a assinatura da posse do novo superintendente do Arquivo Público Jorge Alberto Nabuti pediria aqui ao prefeito Paulo Pial e ao doutor João Euridio Sabino que dessem vista aqui de testemunha dessa posse agradecemos a presença do presidente da FUDEL Luiz Alberto Medina agradecemos também a presença da Lídia Prata representando assim o Jornal da Manhã pessoal nesse momento o Jorge está em posse uma salva de palmas seja muito bem vindo é o caro prefeito Paulo Pial primeira dama Heloísa diretor da superintendência do Arquivo Público de Uberaba secretário Rodrigo presidente da Fundação Cultural vereador Ronaldo Amâncio eu citando os nomes dessas autoridades que aqui se encontram eu estou saudando a todos que estão presentes nesse recinto meu caro Jorge você está aqui não com convidados não com apenas amigos admiradores vinculados com afinidade muito grande você está aqui diante de uma porção da história local, regional, nacional e mundial cada um que está aqui trouxe consigo uma porção de história da qual eles não abrem mão eu estou falando também nome daqueles que estão de lá nos virando aqui esperançosos de que você seja o grande timoneiro esse repositório de histórias aqui não é uma casa guardadora de documentos aqui não tem arquivistas aqui tem apaixonados pela história em todos os sentidos de forma geral e irrestrita essa porta não entra ninguém que não esteja movido pelo sentimento de preservação e nós sabemos Jorge o quanto você é devotado a esse aspecto você nasceu para ser um homem de história eventualmente nós nos encontramos no curso de engenharia civil mas sabemos que você é história viva em pessoa a Academia de Letras do Triângulo Mineiro que aqui está presente com vários membros lhe cumprimenta solidariza com esse confrade por esse passo arquivo adentro que deixará aqui marcada na história desse órgão de Uberaba, regional e nacional a sua passagem que eu tenho certeza que será primorosa e gloriosa todas as instituições também que estão aqui representadas nesse momento Jorge assinaram esse documento de forma apenas em termos de analogia mas assinaram e legitimaram esse documento de nomeação que seus passos sejam iluminados dentro dessa casa porque nós estamos ligados cada um com a lanterna ligada para que você seja muito feliz na sua trajetória e da Academia de Letras do Triângulo Mineiro falo agora em nome dos nossos confrados que se encontram aqui você pode esperar tudo esteja certo certo e nós sabemos nós não temos muito a dar para a Academia mas ela tem tanta coisa para nos dar a comunidade sabe disso então Jorge que você seja feliz e que seja Deus quem presida todos os seus momentos muito obrigado obrigado presidente obrigado obrigado Obrigado.